Transsexualidade e Espiritismo Este é o tema do próximo Mundo Maior em Debate. Dia 30 de abril, sábado, a partir das 18h30, nós estaremos dialogando sobre este tema com as presenças do Dr. João Lourenço, médico-psiquiatra, comunicador da Rede Boa Nova de Rádio e da TV Mundo Maior, estudioso da Doutrina dos Espíritos, e também o Léo Barbosa, que é espírita, é coordenador do setorial do Grande ABC pelo Ibrat, o Instituto Brasileiro de Transmasculinidades. E contamos com a sua presença, fazendo sua ligação, participando, sua pergunta, sua consideração sobre o tema, que você pode fazer através do telefone 011-2086-4379. Você também pode participar através do e-mail debate.tvmundomaior.com.br, fazendo seus posts na grande rede social, o facebook.com.tvmundomaior. Outra forma que você pode participar e que muito nos alegra é a sua presença física. Nos estúdios da TV Mundo Maior, faça sua inscrição através do e-mail plateia.tvmundomaior.com.br. Transsexualidade e Espiritismo, Mundo Maior em Debate, dia 30 de abril, a partir das 18 horas e 30 minutos. Esperamos você. Até lá! Tchau! 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 Tchau!